Música Estamos começando o Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre o trabalho do engenheiro mecânico. E para isso, contaremos com as contribuições da Camila Sowich, que é graduada em Engenharia Mecânica pela Poli da USP, é mestrando em Engenharia Mecânica, pesquisando o exoesqueleto de membro inferior, com dois graus de liberdade atuados, UAU, e é engenheira de produto na General Motors do Brasil. E o Marcelo Augusto Leal Alves, que é engenheiro mecânico, mestre e doutor em Engenharia Mecânica pela USP. É professor da Poli no Departamento de Mecânica. Eu agradeço a presença de vocês. E podemos começar com um caso, uma piada, uma situação engraçada relacionada à profissão. Dizem que o engenheiro nunca vai para o inferno. Porque se o engenheiro for para o inferno, ele resolve os problemas todos de lá. Ele coloca saneamento básico, ele coloca ar-condicionado, e isso é uma coisa que o diabo não gosta. Regula a temperatura. Regula a temperatura, fica uma temperatura agradável, está certo? Então, essa é uma história que a gente costuma brincar com os nossos alunos, dizendo, olha, você está salvo de ir para o inferno, porque você resolve todos, você é para resolver todos os problemas que tornam a vida das pessoas difícil. Às vezes a gente não consegue resolver os problemas sem criar outros, mas ninguém é perfeito. Mas essa é a ideia da engenharia? Mas essa é a ideia, é resolver os problemas usando a melhor ferramenta científica, tecnológica, no sentido de melhorar a qualidade de vida e tornar as coisas um pouco mais confortáveis, mais eficientes. E você, Camila? Obrigada pelo convite. O meu caso é um caso engraçado que, apesar de eu ter casado com o engenheiro, de eu ter casado com o engenheiro, as mulheres não fazem engenharia para arrumar marido. As mulheres não se dariam ao trabalho de fazer um curso tão longo e tão complexo só para isso. Então, eu queria tirar esse estereótipo de mulher vai para a faculdade de engenharia para procurar marido. Felizmente, nos últimos anos, a quantidade de mulheres no curso vem aumentando e eu queria aproveitar a oportunidade para mostrar na conversa de que não tem nenhum conhecimento ou nenhuma capacidade que exige mais do homem e por isso tem mais homem na engenharia. As mulheres são plenamente capazes de ser engenheiras mecânicas, assim como qualquer homem. Então, era mais isso. Porque, apesar de eu ter casado com um engenheiro, não é por isso que as mulheres sozinhas engenhariam. Que ótimo. Então, vamos iniciar pela ideia. Que problemas um engenheiro mecânico resolve na humanidade? Basicamente, tudo que está ligado à força e calor. Esses são os principais domínios do engenheiro mecânico. Então, forças para suspender, levantar, transportar e o calor, retirada de calor, geração de calor ou geração de energia a partir de esforços mecânicos. Então, esse é o grande domínio aí da engenharia mecânica. Se bem que a gente tem que entender que a carreira de engenheiro, inclusive no Brasil, é muito dinâmica. Então, você pode começar numa área que a gente imagina, ah, isso aí é bem mecânica. Por exemplo, na indústria automotiva, o sujeito termina dono de um negócio de compra e venda de autopeças na internet. Quer dizer, também, o que ele aprende de técnicas de resolução de problemas, de lidar com situações que ninguém nunca pensou antes, que aparentemente não tem solução, isso cria uma habilidade no profissional que ele pode levar para as outras áreas. Então, isso também é muito importante que fique ressaltado que a engenharia não é você ser formado engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico ou de produção, isso não é um carimbo que você vai carregar para o resto da vida e você está restrito a esta área de atuação. A engenharia, o engenheiro bem formado, ele consegue essa possibilidade de mudar de carreira. Isso é muito interessante. Em geral, meus orientandos dizem, os que se dirigem à mecânica, eles conhecem a mecânica pela mecânica do automóvel. Que é a parte mais acessível a todo mundo. O seu dia a dia, você sai na rua e só vê carro. E é mais intuitivo isso. Mas eu gosto de motores, gosto de carro. É um bom motivo para escolher engenharia mecânica? Tem que diferenciar hobby da sua profissão, mas é um bom indicativo, porque você gosta da dinâmica, porque o motor envolve dinâmica e você gosta de desenvolver peças. Mas não é só isso que o engenheiro faz. Então, para aproveitar o gancho da diversidade da atuação do engenheiro mecânico, quando você se forma, você vai procurar emprego, você tem várias opções. Você pode procurar um emprego como engenheiro de manutenção, que aí você cuida do retrabalho de máquinas que estão em operação, como fazer isso rápido e eficaz e eficiente. Ou você pode ir para a engenharia do produto, que é o que eu estou trabalhando, que aí você desenvolve produtos futuros, conhecendo os problemas atuais. Ou você pode ir para a engenharia da manufatura. Como que você vai produzir aquele produto que o engenheiro de produto está projetando. Então, mesmo se formando em engenharia mecânica, e mesmo lidando especificamente com uma peça, você tem várias formas de abordar o mesmo problema e você pode passar por várias fases. Mas, Marcelo, o engenheiro põe a mão no motor, monta o motor, suja a mão de graxa? Depende um pouco. Quer dizer, ele pode sujar a mão de graxa, não é que ele necessariamente irá, mas ele pode, a gente acha que em alguns casos ele deve no curso aprender e sujar a mão de graxa para ver de perto o que está acontecendo. Então, isso é muito importante na carreira. Agora, você tem desde coisas que são bem aplicadas e bem técnicas e bem mão suja de graxa, está certo? Até coisas que são muito abstratas do ponto de vista teórico. Seja termodinâmica, segundo a lei da termodinâmica, que é um negócio bem sofisticado, até do ponto de vista filosófico, muita gente pode levar para esse lado. Matemática também, a gente vai num nível de abstração muito alto. Então, esse é um lado interessante da engenharia que assusta um pouco algumas pessoas, porque ela tem uma parte bem prática, bem aplicada, sim ou não, e tem um lado muito abstrato e sofisticado nesse sentido de abstração matemática, abstração de física teórica. Então, é aberto, é bem aberto. Mas na vida profissional, ele está mais na frente do computador e do papel ou mais olhando um motor? Depende do emprego que você foi selecionado. E depende do seu perfil. Essa capacidade de abstração que a gente aprende no curso ajuda a gente a ter essa abertura de possibilidades na nossa vida profissional. Então, como a gente teve que se esforçar muito para entender a segunda lei da termodinâmica, quando chega um problema na prática hoje, que eu sou engenheira de espelhos retrovisores, eu tenho a capacidade de entender aquele problema com uma maneira mais fácil. Mas, sendo engenheira do produto, eu fico sentada na frente do computador. Agora, se eu fosse engenheira de manufatura e tivesse que, por exemplo, fazer a implementação de uma linha para estampagem, estampagem da lateral do carro. E se eu tivesse que ficar lá montando a linha, eu ia ficar no chão de fábrica, eu ia pôr minha mão na massa. Então... Mas fazendo o que exatamente como engenheiro? Você projeta, por exemplo, esse exemplo da linha de produção, que você põe mais a mão na massa, ou engenheiro de manutenção. Você tem que projetar especificamente linha de estampagem. Você tem que projetar o equipamento que vai pegar a lateral do carro, vai levantar a lateral do carro, vai chegar o equipamento de solda, vai vir aqui. Então, você tem que projetar todos esses espaços, projetar a capacidade dos equipamentos para carregar todos esses equipamentos, projetar o tempo, assegurar que os operadores não vão se machucar naquela região. Então, você vai fazer isso e dependendo do seu cargo durante esse projeto, ou você vai acompanhar a implementação, que é a montagem das máquinas no local, ou você vai ficar no computador projetando no software o movimento do robô, o tempo que o robô faz. Então, tudo depende do emprego que você foi selecionado ou que você procura. E esse é um outro ponto importante também, que é a carreira, você vai ter várias posições durante a sua carreira e também você vai precisar de habilidades diferentes. Então, uma habilidade que é importante é, por exemplo, você lidar com pessoas de formações diferentes. Então, você vai lidar desde o operário de fábrica até um colega seu de profissão de uma outra área. Então, vamos lá, é uma parte de produção. Tem um engenheiro de processos, tem um engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico, tem os operários da linha, os técnicos. Então, esse time, se você for um membro do time ou o capitão desse time, você vai ter que aprender a ter esse lado de relacionamento interpessoal e conhecer um pouco as atividades de cada um deles. Então, isso é importante. É algo que se aprende não tanto nas escolas, as escolas conseguem ensinar alguma coisa, obviamente não sentando na sala de aula, mas numa atividade de projeto durante o curso, mas basicamente é algo que você vai aprender continuamente durante a sua carreira. Eu acho importante você estar dizendo isso, porque aquela ideia do engenheiro mais recluso, reservado, que não se comunica muito, não se relaciona a uma ideia falsa, porque todo profissional, inclusive o engenheiro, só consegue trabalhar tendo relacionamento interpessoal, tendo uma boa comunicação. Não é só a tarefa do ator fazer isso. Basicamente, é quase que uma caricatura que a gente brinca do engenheiro, o cara fechadinho dentro de uma sala, sozinho, daí ele sai com uma ideia brilhante. Quer dizer, isso é um pouco... Muita gente tem essa ideia. Às vezes, algum momento de introspecção o sujeito precisa ter para resolver o problema, então, às vezes, ele precisa ficar sozinho, mas não é isso a realidade. Quer dizer, a realidade é muito mais você estar trabalhando com um time. E é engraçado que engenheiros, em geral, têm mania de achar que todo curso não técnico é fácil. Eu já fiz muito isso. Ficou assim, ah, estou fazendo esse curso aqui, mas depois eu faço uma coisa de psicologia e tal, porque é fácil e tal. Mas agora que eu estou trabalhando, é que eu vejo que não é simples. Quando você lida... Tem até um amigo meu do trabalho que fala que lidando com engenheiros, você lida 95% com ego e 5% com engenharia. Então, você tem que saber lidar muito bem com as pessoas, em como você abordar. E principalmente para você implementar um produto, você tem que lidar com a parte de compras, com a parte de... logística. Então, para uma pessoa que trabalha em compras, normalmente ela tem uma visão diferente do engenheiro. Você quer resolver o problema e rápido, e barato. E aí você tem que saber lidar com a compradora para ela saber negociar o produto que você quer implementar de maneira eficiente. Tem algumas pessoas que acham que a engenharia mecânica teve seu auge na Revolução Industrial. E que hoje a engenharia é a mecatrônica, é a eletrônica e a computação. Na verdade, isso é aquela visão de que a engenharia mecânica é só ferro, aço e engrenagem. Na verdade, não é só isso. Quer dizer, tudo que precisa de força e calor está ligado à engenharia mecânica. O curso de engenharia mecânica, por exemplo, a gente aprende eletrônica. A eletrônica hoje é uma ferramenta para qualquer engenheiro. Então, os alunos de mecânica, eles têm um curso de eletrônica. Outra coisa que está um pouco distante do que as pessoas realmente associam com mecânica é mais teórico, mas, por exemplo, como é que a gente faz para manter um avião estabilizado em voo ou tentar controlar ele em voo durante uma turbulência? Como é que o piloto automático funciona? A parte de dinâmica dos sistemas, isso é bem próprio da engenharia mecânica. Então, eletrônica, computação, são ferramentas hoje. O engenheiro mecânico hoje descreve software. Então, não é que o cara vai ficar fazendo só engrenagens de aço estilo tempos modernos lá do Chaplin. Não é mais aquilo. A engenharia mecânica, ela acompanhou. E qual é a diferença com a mecatrônica? A mecatrônica tem um enfoque próprio da interface eletrônica mecânica. Mas, como eu falei antes, quer dizer, é muito difícil você rotular o engenheiro. O engenheiro hoje é mecânico, mas aqui, com cinco anos de carreira, ele está mais mecatrônico, ele está trabalhando em uma indústria eletrônica. Então, o sujeito que é engenheiro de manutenção das máquinas que fazem componentes eletrônicos, com o tempo, ele vai ter um conhecimento muito grande daquele processo de fabricação eletrônico. Então, o que é engenheiro mecânico, ele talvez não consiga mais lembrar das coisas específicas, os detalhes do funcionamento de motor de combustão interna. Mas, hoje, ele entende de produção de componentes eletrônicos. Então, a especialização, ela é muito mais função da carreira do que do curso. Então, a mecânica está dentro de casa? A engenharia mecânica está dentro da residência onde? Com certeza. Na geladeira, no fogão, no micro-ondas, no computador. No televisão, no computador. Está em todo lugar. E o outro detalhe, quer dizer, como essas coisas são fabricadas? Todas essas coisas são fabricadas por máquinas e processos produtivos basicamente mecânicos. Então, a televisão tem um gabinete de plástico, que foi feito em uma máquina chamada injetora, projeto mecânico. O próprio copo de vidro. Se a gente olhar o copo de vidro, esse copo de vidro foi feito em uma planta industrial. Então, essa planta industrial tem máquinas, essas máquinas precisam de manutenção. Então, toda a parte de processos de fabricação, eles são basicamente mecânicos. Tudo que você pensa que saiu da natureza e foi agregado algum tipo de valor, então, por exemplo, o molho de tomate, ele não é um tomate. Você tirou ele do pé, você processou o tomate e pôs os ingredientes lá dentro. Então, todas essas máquinas que misturaram os tomates, colocaram os temperos e embalaram naquele saquinho de molho de tomate, tudo isso foram máquinas mecânicas, projetadas por engenheiros. E isso de ter essa divisão de engenheiro mecatrônico e engenheiro mecânico, na verdade, a sua especialização, o que você aprende, não acaba na faculdade. E com certeza, na vida de um mecatrônico, talvez, se ele não aprendeu na faculdade, ele vai ter que entender um pouco melhor da modelagem dinâmica de um sistema. Ou o engenheiro mecânico, que tem como formação esse aprendizado de modelagem, ele vai ter que ter um trabalho pós-faculdade de entender como fazer o controle daquela máquina. mas tudo isso se aprende, não é necessariamente porque você fez isso no seu curso que você vai ficar taxado assim para o resto da sua vida. Como é que você chegou na engenharia mecânica? Vamos contar um pouco sua história lá do ensino médio para cá. Você já pensava em ser engenheira mecânica? Por quê? Na verdade, na oitava série, eu queria ser professora de história. Porque eu gostava daqueles programas do Discovery Channel, que tinha aqueles programas de história e tal, eu gostava disso. E minha professora de história, na época, ela era muito boa e me cativou. Só que eu entrei numa escola que oferecia ensino técnico. E meu pai, ele é engenheiro, ele falou assim, o que você vai fazer de manhã? Por que você não tenta fazer um ensino técnico? Aí eu falei assim, é verdade, né? Para ocupar o tempo, eu vou fazer um ensino técnico. E aí ele começou a me levar nas feiras da mecânica, a me mostrar como que funcionava esse mundo e me mostrou que tudo que você enxerga, que não é da natureza, que não é puro, somente puro da natureza, passou por algum processo de industrialização que teve a mão de um engenheiro lá. E aí eu comecei a enxergar a beleza disso. E fui pegando gosto. Tudo que você vai entendendo e aprendendo, você vai pegando gosto. E aí no ensino técnico eu já comecei a pensar na ideia de fazer engenharia. E no terceiro ano eu já não me enxergava mais fazendo outra coisa que não fosse isso. Tem uma reclamação que eu ouço de meninos que me procuram fazendo engenharia, que eles pensavam projetar um motor, mexer com motor. E eles entram no curso de engenharia e ficam dois anos praticamente vendo matemática e física abstrata. Sei que mudou um pouco agora o currículo da Poli. E aí? O que você acha disso? É um pouco complicado. E estou falando também do engenheiro civil, do engenheiro eletrônico. Se serve de consolo, acho que eu passei pela mesma situação que esses teus alunos. Quer dizer, eu lembro nas primeiras semanas eu fiquei assim, mas é isso mesmo que eu quero. mas hoje a gente tem a compreensão que é a ideia de você estar fazendo uma base firme. Então você está fazendo uma base ampla e firme a partir da qual você vai conseguir erigir uma coisa mais alta. Então é importante ter essa base. Às vezes, aí é uma questão de histórico, de visão. A gente acaba exagerando, às vezes, para um lado mais teórico. Às vezes, o pêndulo vai para um lado mais prático. Isso aí é das instituições. Cada escola de engenharia vai ter... Até a tradição, né? E tem a própria tradição de cada escola de engenharia. Isso é uma coisa que, para quem está entrando, é difícil de entender, mas aí é uma coisa que os alunos precisam entender. Você está entrando em uma escola que tem mais de 100 anos. Então, como é que você conviveria com uma pessoa de mais de 100 anos? Mas entenda que o que está sendo feito é para te dar uma base firme, sólida e ampla. Com uma base ampla, você pode ter opções de mudar de carreira mais facilmente. No caso de que você tem uma base muito estreita, você não consegue sair muito daquilo ali. É o tamanho do continente onde você está. Se você está em uma ilhotinha, você não pode... Seu raio de ação é aquele da ilhotinha. Se você tem um continente, você consegue ter um raio de ação maior. Então, essa é a ideia. É, tem uma questão que eu já fiz para vários engenheiros que já passaram por aqui. Existe uma tese no Unicamp que mostra que a matéria responsável pelo maior número de invasões na engenharia em geral leva o nome de cálculo 1. Quer dizer, é a responsável pela invasão. E não dá para mudar esse ensino? Tem várias razões, eu acho. Uma, assim, a gente tem uma diferença muito grande entre o nível de exigência na escola de segundo grau e o nível de exigência no universitário. O nível de tratamento que os alunos têm no segundo grau e o nível de tratamento que os alunos têm no universitário. Então, novamente, ele era o melhor aluno da sua escola e está indo para uma instituição muito maior em que ele é apenas mais um. Então, às vezes, o lado não é exatamente do conteúdo em si, mas até uma mudança psicológica na pessoa de... da situação em que a pessoa está. Quer dizer, o sujeito está em uma situação que ele está muito mais, entre aspas, ele está desamparado, autônomo, está certo? Então, é muito complicado. Outra situação que a gente tem também é um período de transformação pessoal. Está deixando definitivamente de ser adolescente para ser adulto. E as escolhas feitas nessa fase, a gente sabe que não são, assim, aquelas mais certas, às vezes, que as pessoas tomam. Mas, em alguns lugares, existem mudanças nisso daí. Existem, por exemplo, ideias de você colocar o curso um pouco mais prático no início, não para dar ao aluno uma questão de mão na massa, mas até para apresentar para ele problemas. problemas e ele ficar instigado em como encontrar a solução e esta solução, ao ser investigada e ao ser descoberta, vai terminar no cálculo, por exemplo. Então, ele vai entender que aquele conteúdo de cálculo é importante para resolver problemas de determinada classe. Então, esta é uma ideia de mudar um pouco a ordem dos fatores. Eu tive um professor na universidade, ele já está aposentado, que ele falava que o curso deveria começar pelo trabalho de formatura. Você define o trabalho de formatura e o trabalho de formatura é um problema e você vai pesquisar a solução deste problema até chegar no mais alto nível de sofisticação teórica possível para solucionar. É uma subversão da universidade, mas é uma maneira também de a gente começar a mudar. Mas isso aí faz muito sentido, porque a pessoa que está fazendo o curso, às vezes ela não entende por que ela está aprendendo o cálculo 1. E aí, desse jeito de pensar no trabalho de formatura no começo, ela vai entender a motivação de todo aquele estudo que ela está tendo. Quando eu te apresentei, até tropecei nas palavras, falei que você está estudando no mestrado exoesqueleto. Quer dizer, você está próxima como engenheira da área de saúde e bem-estar. Isso. É porque eu tenho uma motivação pessoal. O engenheiro, igual a piada do professor, ele serve para resolver os problemas do cotidiano das pessoas. Então, as pessoas querem fazer o macarrão rápido, então o engenheiro vai lá e processa o molho de tomate para elas. As pessoas com deficiência física têm dificuldade para subir uma escada. Então, o engenheiro, na verdade, tem até a obrigação de projetar algum dispositivo para melhorar a condição de vida dessa pessoa. Então, tem até um professor do MIT que fala que o engenheiro do MIT amputou as duas pernas e ele projetou duas próteses para as duas pernas dele que você, quando a câmera filmou na entrevista com ele, ele de pé, ele andando e fazendo movimento assim, parece que ele não tem as duas pernas amputadas porque a prótese dele foi tão bem projetada imitando e emulando o comportamento de uma perna que parece que ele é normal. E ele até fala na entrevista que os seres humanos não devem estar quebrados. Eles não devem ficar quebrados. Que a engenharia está aqui para consertar os problemas físicos do ser humano. E é por isso que eu tentei entrar um pouco no mestrado mais para essa área da saúde. Como está o mercado de trabalho para engenharia mecânicos? É uma área... É uma área sempre que está presa ao desenvolvimento do país. Se o país tiver um período econômico difícil, a engenharia como um todo vai enfrentar problemas de dificuldades de emprego. Mas isso não é algo que o aluno que está pensando em engenharia deve estar preocupado agora. Primeiro que ele vai ter pelo menos cinco anos de estudo. E hoje em dia também tem uma novidade. Quer dizer, as principais escolas de engenharia do país elas têm programas de intercâmbio muito fortes com o exterior, inclusive com duplo diploma. Você tem um diploma daqui da escola de fora. Então, quando eu me formei, a minha carreira era basicamente o horizonte inicial era a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, o estado de São Paulo. Acho que hoje em dia o aluno que se forma, isso é uma transformação muito grande. Ele já começa a pensar em uma carreira mundial. Então, você é engenheiro hoje no Brasil, amanhã você pode ser engenheiro em Singapura, na Ásia, no Japão, na África, na Europa, Estados Unidos. Então, isso mudou bastante. Então, a carreira está ficando cada vez mais internacionalizada. É um problema porque você tem que mudar de continente, às vezes, isso não é fácil. Para quem é muito jovem, solteiro, sem filhos, é mais fácil. Para quem é casado com três, quatro crianças, a coisa já fica mais complicada. Mas, no início de carreira, é algo que as pessoas devem considerar, sim. A possibilidade de mudar de continente. Uma coisa que é fato na economia brasileira é que, em 2008, teve uma queda, resfriou um pouquinho, mas o Brasil estava em cima. Mas, mundialmente, deu uma queda. Agora, o Brasil está ruim. E aí, depois, tem uma perspectiva, mas eles estavam até fazendo uma brincadeira que a gente voltou para 1992, que o Palmeiras ganhou e o Brasil estava numa situação muito ruim. Então, só para quem está decidindo se vai fazer engenharia agora e que está vendo que a indústria está ruim, não é para pensar no momento, é para pensar daqui cinco, seis anos no futuro. E outra coisa que eu fico meio que... Se o Brasil só viver de extrair coisas da natureza, a gente não vai agregar valor a nada e a gente não vai arrecadar dinheiro. Então, o engenheiro, ele... O Brasil tem que ter mais engenharia e mais desenvolvimento de produtos para a gente não ficar com aquele estereótipo de extração de minério, extração de soja e sem agregar nada. A gente pega e compra as coisas prontas. Eu agradeço a contribuição de vocês. Ajuda. E até o próximo Desafio Profissão. 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 Legenda Adriana Zanotto